Olha galera, eu vou mostrar um banhozinho para vocês, que é motor de moto, a bateria ali, aqui ó, abri aqui para vocês verem como é por frente, ó, acelerador, freio, embreagem, freio de mão, um botãozinho aqui que liga as coisas, o volante, ó, chevette, dois câmbios de moto e um do chevette também, ó, somzinho ali, ó, o rosto da arcalante ali, ó, o rádio aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, o banco, as cortinas aqui, ó, vou mostrar as portas aqui, ó, mostrar a carreta para vocês, ó, as carreta aqui dele, ó, aqui as mangueirinhas, aqui ó, carreta, carreta não, que guarda a ferramenta aqui, ó, o saião, ó, o saião, o para-choque, ó, as rodas de novo, ó, o pezinho, quando desengata a carreta aí fica com esse daqui, ó, galera, outro saião, o cavalinho, a chapa, o tanque, e ó, aí ó, tchau, até os próximos vídeos, falou! Uai, seu app de vídeos curtos.